Sem condições cara, esse jogo vem se superando a cada dia, a cada update Praticamente todo vídeo que eu trago aqui é mostrando alguma coisa nova porque o jogo teve atualização Eu tô aqui mais uma vez no One Piece Game e hoje o que eu vim mostrar pra vocês é exclusivo pela thumbnail O poder aqui do Barba Negra, foi adicionada a Yami Yami Nomi aqui no jogo Não só isso, tem mais coisa, eu já vou mostrar pra vocês E ficou muito linda essa Yami Yami Nomi, cara Os efeitos, as partículas, tá muito, muito top Alguns são fiéis ao anime de verdade e outros até mais insanas, mais bem feitas, mais daoras, certo? Bom, antes de começar, conta com o seu like, com a sua inscrição pra gente chegar a 223 mil inscritos Então vamos que vamos, beleza? Seguinte, temos aqui então a Yami Yami Nomi Dark Fruit com Black Hole, Dark Mare, Absorption, Liberation e Dark End Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um barco e vamos pra uma ilha que dê pra gente testar melhor isso aqui Porque eu simplesmente estou com o spawn aqui, né? E aqui não tem absolutamente nada Então a gente precisa ir pra um lugar que dê pra gente testar bonitinho aqui essa Kumanomi Então vou colocar aqui o coffin, spawn no coffin, beleza? Vamos pro coffin, conseguimos chegar no coffin, perfeito? E vamos agora pra uma ilha Agora qual ilha que a gente pode, eu não sei Essa daqui da frente dá pra gente testar Porém nosso damage não é tão alto Mas eu acho que vai dar certo Não é bom o NPC não ter tanto life Porque daí a gente consegue testar melhor e tudo mais, perfeito? Todos os ataques ficaram muito, muito legais E eu diria que tá bem mais funcional que a espada Griffon Que foi sobre o último vídeo que eu trouxe aqui nesse jogo Mostrando pra vocês a Griffon, a espada do Shanks E como que os efeitos dela ficaram muito bacanas Entretanto, não ficou muito diferenciado os ataques Disseram que se eu usasse no ar, daria pra ver alguma coisa Eu vou testar isso depois de testar aqui a nossa Yami Yami Nomi Então temos aqui o Black Hole Primeiro é o Black Hole A skill tá muito da hora E como eu falei, essa skill aqui É uma que tá parecida com o anime Então, se liga, eu usei aqui Surgiu aqui a escuridão muito brabo E nossa senhora, eles machucam esses NPCs aqui Machucam, vamos usar de novo O Homem, o Zamo Eles não conseguem vir até mim, cara Interessante isso Não dá tanto damage porque meu damage em Yaku Nomi Não é tão alto, beleza? Então o nosso objetivo vai ser mesmo aqui ver os efeitos Fica muito legal os efeitos aqui, cara Beleza Temos também aqui então o Dark Matter Toma Esse aqui é mais ou menos o que no anime? Isso aqui faz o que? Não sei, é um socão de escuridão? Ok Usamos aqui e vocês puderam ver os efeitos Vou usar no ar também pra gente poder ver com mais detalhes Toma A gente meio que lança esse negócio aqui Foi o que pareceu Vou tentar pegar bastante distância aqui pra gente usar de novo e ver se vai longe Tome Vai longe, vai longe É, é como se eu estivesse lançando um socão de escuridão com a Yami Yami Nomi Combo Q E Tá lá Beleza Interessante Esse negócio espalha pra caramba Tá muito Yami Yami Nomi do anime mesmo Porque é quase desse jeito que ela funciona, né cara? É um negócio bem gigantesco Com os efeitos, umas partículas bem absurdas mesmo No anime funciona quase desse jeito Temos então o Absorption Eu quero ver como é que vai ser esse daqui Segurei, lancei Beleza É como se eu tivesse usado então um buraco negro Eles estão presos ali E dá um daninho legal Dá um daninho legal A gente usa aqui então o Absorption A gente usa o Dark Matter Usa esse aqui É boa pra combar É boa pra combar Manter o inimigo longe Então se você tem bastante damage em a Yami Nomi Dá pra você usar muito bem, cara E tem mais duas skills ainda A gente pode usar então aqui o Absorption E agora a gente usa aqui o Liberation Tuomi Tá, o Liberation Não saquei muito bem como é que funciona Será que a gente tem que estar mais próximo Pra conseguir dar certo esse ataque? Tuomi Beleza, usei Ele é tipo um pilarzão Tipo aquele pilarzão que tem na Mera Mera Parece quase esse mesmo ataque A gente usa aqui e surge um negócio de escuridão Parecendo que quer ser rival Quer rivalizar com aquela skill Da Mera Mera É, de certa forma Fogo Que emite luz Escuridão São meio que rivais, né? Vamos usar aqui de novo Liberation Usamos Tá, essa skill aqui não é tão poderosa E por fim Temos o Dark End Que a gente já imagina O que que seja É aquela esferona De escuridão Olha esse efeito Dessa Esferona Desse Dark Matter Aqui Dessa Yami Nomi Cara Sinistra Tome Beleza E derrotamos alguém ali Muito forte, cara Muito forte Absorption É muito bom A gente absorve Manda aqui o Liberation Dá pra combar legal Foram puxados Dá pra gente usar esse aqui de novo Top E pera aí um pouco A gente tá tomando damage Aí Yami Nomi É logia Tá certo? E se a gente não tomar damage Eu sei que tem uma parada Da escuridão Absorver Não ser igual uma logia É uma logia que não é logia Porque escuridão Absorve coisas, né? Escuro A cor preta Absorve As coisas Então não tem como você Se safar Bom, mas não sei Se todas essas lógicas Se aplicam um jogo Ou se aplica aqui um Roblox Mas tome Acho que o cara não pensou nisso E olha só A gente usa o Dark Mera E ele se reúne, né? Então ele funciona Como se fosse um Absorption também Toome 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 Liberation Se eu fosse mais forte, cara Estaria fazendo muito mais efeito Mas deu um daninho legal aqui, velho Deu um daninho legal A gente fica meio travadão Tem horas Esse é um pouco ruim Mas tudo bem Usamos aqui Tranquilo Absorption Liberation Dark Mera Dá pra gente usar bastante Skill aqui Dá pra fazer um negócio bem bolado Com essa Yami Yami no Mi Bom, na minha opinião Ela ficou muito bonita Os efeitos são muito fiéis A um anime Alguns são diferenciados Por exemplo O Dark End Tem aquela esfera Meio roxa Porque o Black Hole É um negócio escurão Preto Darkness, né? Yami Yami no Mi O Dark Mera Mais ou menos É um negócio meio roxo Foi assim Absorption Escuridão total Liberation Escuridão total Então o Dark Mera E o Dark End Esses dois que tem Dark Tem esses efeitos mais roxos Que são bem bacanas também, cara Mas foge um pouco Mas a maioria da Yami Yami no Mi Aqui É muito bem feita Muito bem feita E muito fiel Anime Muito linda Minha opinião é essa Uma das melhores Se não for a melhor Yami Yami no Mi Em questão de efeitos Que eu já vi Minha opinião Bom Agora vamos pra segunda novidade A segunda novidade Que a gente tem pra ressaltar Tá lá No segundo mundo, cara Eles adicionaram aqui E adicionaram de uma maneira Muito braba Uma ilha Que quase não tem muito foco no anime Poucos jogos Adicionam Adicionam Eu nunca vi um jogo Grande ter ela Eu não vi O Block Street Nunca vi o Grand Peace Nunca vi Porque não tem, né O King também não tem Que é A ilha pirata A ilha lá que o Shebek Utilizava Só a galera que manja Bastante do mangá Do anime Tá ligado no que eu tô falando Que é a ilha Pirata A ilha do Barba Negra, cara Olha como ficou top Essa ilha A ilha da caveira Gigantesca Muito bacana E pra melhorar A ilha Tá povoada, né Não sei se é o melhor termo Povoado Mas Tem NPCs lá pra você lutar E tem boss E quem Seria o melhor boss Pra estar lá Se não for O Barba Negra Então é isso mesmo Lá tem vários NPCs É uma ilha pra você upar Fazer quest Conseguir dinheiros E lá também tem O Barba Negra Cara Exatamente Lá tem o Barba Negra Pra você enfrentar Ele é um boss Muito, muito forte Eu não sei se ele dropa Alguma coisa Sendo bem sincero Pra vocês Eu não tenho certeza Se ele dropa Algum item Algum acessório Eu acho que Não dropa Mas tem chance De dropar Talvez a capa dele Não sei É o que me parece O que deveria, né Pirata Paradise Seria traduzindo O Paraíso Pirata A ilha pirata Ninguém vai na ilha pirata A ilha dos piratas Obviamente Marinha vai fazer o que lá Não pode Certo Vamos pegar a quest aqui então Tem vários NPCs Várias quests Tem aqui Hulk Blackbird 15 Bird É meio difícil Beard Acho que é assim Talvez 15 Outro Desses Experiências Sighter E também O Barba Negra Vamos pegar a quest aqui Do Barba Negra Eu provavelmente Vou morrer Muitas vezes aqui Eu vou até marcar O meu Spawn Point Porque eu quero tentar Derrotar ele Para ver se a gente Vai dropar Alguma coisa Marquei o Spawn Point Obviamente Eu não vou poder usar Só a Yami Yami Numi Porque o bicho É muito poderoso Então eu vou aqui Utilizar o meu estilo de luta Que eu já upei bastante É bem fácil Para o estilo de luta A minha Gun também Se tiver alguma Gun Mais forte Comenta aí Que eu preciso saber Essa daqui É muito boa Muito rápida Mas talvez seja fraca Em relação a alguma outra Que exista Certo? Então a gente vai enfrentar O Barba Negra Que tem a Yami Yami Numi Com uma Yami Yami Numi Tá aqui o brabo É o Barba Negra Da Timeskip Do pré-Timeskip Na verdade E beleza Ele tem life pra caramba Vamos já utilizar Vamos utilizar aqui nele Algumas skills E ele tem um damage Um alcance muito alto Então talvez a gente morra Várias vezes Na verdade Eu vou começar aqui Mandando o Parry Table Enquanto eu mando o Parry Table Mando esse Mando esse Mando esse Mando esse Agora eu mando esse Daqui E ele já me enregaçou Cara Ele já me enregaçou Já morri Não, não morri ainda não Morri Cara De Fênix É bem mais fácil Derrotar ele Porque a nossa Regeneração do life É muito mais rápida Com a Fênix E não só isso A gente consegue voar A gente consegue regenerar o life Com a própria skill Mesmo da Fênix Com o Barba Negra Vai ser Um pouco mais difícil Com a skill dele Com a fruta dele A gente não regenera A gente não voa A gente só prende Teoricamente Deixa eu ver quanto de life Eu arranquei dele Só utilizando Essas skills Foram pouquíssimas skills Arranquei muito pouco life Pouquíssimas skills Muito pouco life Então ativa tudo aqui de novo Ativa isso E agora a gente Manda esse Manda esse Ele já me enregaçou De life Cara Já me enregaçou Usa tudo Que for possível Aqui Atira nele aqui também Pra dar mais um damage E meu Deus Vai pra lá Barba Negra Vai pra lá Ele é muito forte Cara Já morri de novo Nossa Eu sobrevivia bem mais Com a Toritori Meu amigo Tá Eu acho que o problema Tá sendo utilizar aqui A Yami Yami Nomi Sei lá É A gente não tá Tendo páreo pra ele Ele é um boss muito forte É um boss Do novo mundo Obviamente Beleza Então óbvio que ia ser Difícil Desse jeito Mas eu vou fazer o seguinte Por questão de curiosidade Pra ver se a gente tá com sorte Ou não Eu vou tentar derrotar ele aqui Beleza E vamos ver se a gente vai conseguir Claramente Vai dar bastante Trabalho Bastante Mas uma hora a gente consegue Vou deixar um timelapse aí Correndo a batalha contra ele Vídeo acelerado E vamos ver se a gente consegue Dropar alguma coisa Eu acho que a gente vai ter sorte não Mas vamos tentar Então vamos lá Vídeo acelerado Tá bem difícil Mas a gente tá quase derrotando ele Deixa eu testar uma coisa Vou tentar usar esse skill aqui ó Bem de longe Pra ver se ele vai ficar boladão comigo E se vai acertar Não deu pra saber se acertou né Mas ele já tá com bem pouquinho life aqui Então bora pra cima dele Vamos começar aqui com o party table Vou mandar aqui esses ataques Da pistolinha boladíssima Manda isso Dark Holy Black Holy Enfim E Vai 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 derrota Morre mamãe negra Morre 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 Ah velho Que maldito cara Mas ele tá quase morto Quase Eu vou tentar derrotar ele com a Griffon A espada Do grande rival Do Shanks Que é aqui É Dessa forma É a espada do grande rival Do Shanks Que é o barba negra Mas O que eu queria dizer é que A Griffon É a espada do grande rival Do barba negra Que é aqui O Shanks Então vamos ativar aqui Ele já tá quase morto mesmo E vamos ver se a gente vai conseguir Alguma coisa Ou se vai morrer pra ele Bem capaz de a gente morrer Pra ele aqui Na tentativa Bom Tá até sem nada aqui Vou usar aqui no ar Então Red Burst Matei Um hit só Mas a gente não conseguiu Dropar nada Beleza Red Cross No ar Ah Lançamos aqui um ataquezinho Beleza Emperror Beleza Burst Beleza É Vendo agora no ar Dá pra ver que é uma diferença Né Tipo O Red Burst Ele Eu não sei cara É O formato é diferente Um É um Uma linha Um Parece um Esse parece um pilar Esse aqui parece que eu tô usando um hack do rei Tá Enfim Esse aqui a gente lançou Esse aqui dá pra ver melhor como é que funciona Bom Então mostrei pra vocês aqui as novidades desse update Lutamos contra o Barba Negra Não tivemos sucesso em dropar nada caso drop Ele dropa bastante grana né E testamos também a Yami Yami No Mi Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se divertido Nos vemos no próximo Valeu Falou E fui